Meu nome é Diffordell. Sou o chefe do escritório do problema de código aberto Laverison. E você é? E eu sou Linus. E estamos fazendo esse show de pônei escondir que é o quê? 20 anos? Não, não, não. Só desde 2012. E fazemos isso porque não sou um grande palestrante e fico muito nervoso e odeio fazer isso. Então, a maneira de me colocar diante de uma audiência é pedir para outra pessoa criar a discussão e faremos apenas uma sessão de perguntas e algo do tipo. E a parte fundamental é que ele não sabe o que vou perguntar a ele. Então ele não precisa se preparar, o que torna tudo muito mais divertido para um de nós. Que clima adorável vocês têm aqui. Estava um pouco de vento ontem quando eu estava atravessando a porta agora o Danúbio e as coisas estavam indo horizontais. Foi legal, definitivamente. Você criou alguma excitação para nós? Obrigado. Esta é a sua primeira vez em Viana? Não, eu estava realmente ansioso por isso porque minha filha esteve aqui e abriu e viu as decorações de Páscoa e enviou fotos do lindo centro de Viana. E então voamos no sábado e decidimos que não vou fazer nenhum passeio turístico esta semana, eu acho. Então o plano todo era ter o domingo para aproveitar os acompanhamentos e comer uma boa comida e... Sim, nada disso aconteceu. De qualquer maneira. 33 anos de Linux. É bem legal. Que emocionante. Você lançou o 6.11 ontem. Sim. O que é interessante, o que as pessoas devem saber sobre o 6.11? Eu não acho que nós, quero dizer, nos últimos quase, bem, não 20 anos, mas 15 anos, tivemos uma cadência regular muito boa de lançamentos. E isso resultou no fato de que estamos fazendo, estou fazendo os lançamentos a cada 9 semanas aproximadamente. E isso significa que os lançamentos não são emocionantes e não deveriam ser. Eles são pontuais e, espero, muito confiáveis. Mas empolgante não é, eu acho, o objetivo. Então, para mim, a empolgação de fazer o lançamento é que agora, no dia seguinte, estamos fazendo todo o código novo para o próximo lançamento. E essa é a parte divertida, embora não seja tão divertida necessariamente quando você está viajando. Sim. Então você decidiu fazer a janela de mesclagem na estrada enquanto viaja. E para aqueles que estão verificando online, enquanto esperávamos lá atrás, ele estava fazendo fusões em seu laptop. Então é uma entrega do Steam Team do Kernel Linux. Mas, no geral, se olharmos para as tendências, por muitos anos tivemos principalmente drivers, muitos sistemas de arquivos, algum suporte de hardware. Então, de onde vem a maior parte do código atualmente? Bem, sempre foram principalmente drivers. Acho que mais da metade do Kernel é suporte de driver. Quer dizer, esse é literalmente o ponto de um Kernel. A maioria das pessoas não deve se importar, a menos que você seja um desenvolvedor de Kernel, porque o que o Kernel faz é abstrair todos os detalhes de hardware. E, obviamente, alguns dos detalhes de hardware são as arquiteturas reais da CPU e coisas assim. A maior parte dessas mudanças são apenas novos suportes de hardware para drivers e correções para suportes de hardware antigos para drivers. E isso meio que passa sem nem ser muito mencionado. Eu costumo, quando faço lançamentos, fazer as estatísticas de quais áreas de drivers são as principais. Mas, honestamente, a empolgação é que, pelo menos para mim, é o Kernel principal. E eu tenho feito isso por, literalmente, um terço de século agora. E ainda estou surpreso pelo fato de que estamos fazendo um desenvolvimento muito central. Tipo, metade das coisas que mesclei hoje foram códigos de sistema de arquivo virtual de nível bastante baixo. E muitas das discussões foram sobre o gerenciamento de memória e coisas que existem há muito tempo. Mas a expansão contínua da base de hardware, mas também a expansão contínua da base de usuários, significa que ainda estamos fazendo um desenvolvimento muito principal em todas essas áreas que você esperaria que estivessem prontas depois de um terço de século. Então, vamos receber um novo cedo ler dessa vez? Sim, então tenho isso na minha fila de pool. Provavelmente não vou conseguir fazer isso hoje. E amanhã é o Kernel Maintainer Summit. Então, talvez eu também não consiga fazer isso amanhã. Mas está na fila. Muitos dos desenvolvedores do núcleo estão aqui. Bem, alguns dos desenvolvedores do núcleo do Kernel estão aqui. Então, eu recebi muitas solicitações de pool no começo da semana passada e vários desenvolvedores disseram Ei, estou enviando isso mais cedo porque na semana que vem estarei viajando e não quero fazer desenvolvimento. Então, estou preso com essa parte. Então, uma das coisas empolgantes que também está acontecendo este ano é a celebração do projeto Linux em tempo real finalmente estar completamente no kernel de um ciclo de desenvolvimento muito breve de cerca de 20 anos. Sim, na verdade não. Acho que ainda não tenho a solicitação de pool para os bits finais na minha caixa de correio, mas espero que isso aconteça esta semana. Então, quero dizer, alguns recursos, e eu continuo dizendo isso, que as pessoas acham que o desenvolvimento do Kernel é muito rápido porque cada cronograma de lançamento, lançamento, e fazemos isso a cada três meses ou mais. Temos entre 10 e 15 mil confirmações indo para o Kernel. Então, há muito desenvolvimento acontecendo. Mas muito disso tem sido coisas que agora estão prontas e podem ter sido desenvolvidas ao longo de meses ou anos ou, em alguns casos, décadas. Então, embora o desenvolvimento do kernel seja muito ativo, isso não significa necessariamente que você pode obter um novo sistema de arquivos de recursos ou qualquer coisa no kernel muito rapidamente. Frequentemente, há um longo período de desenvolvimento que as pessoas raramente veem porque não acontece exatamente em particular. Está sendo discutido na lista de discussão e coisas assim. Mas você não vê o trabalho de segundo plano que envolve muitas dessas coisas que, de repente, aparecem no próximo kernel. 20 anos ainda acabaram. 20 anos é muito. Sim, isso é muito em comum. Nós definitivamente tivemos. Quero dizer, o problema com os patches em tempo real é que eles têm tocado em todas as áreas do kernel e isso tende a ser quando você tem problemas e onde demora mais para integrar porque você tem que convencer todas as pessoas envolvidas e tem que atualizar todos os drivers e tem que fazer muito. Mais trabalho se não for capaz de compartimentar o código em uma área específica. Mas não há realmente nada que se compare a isso. Não há outro projeto de 20 anos acontecendo. Não, eu acho que o RT Linux tem sido. Quero dizer, é famoso por estar em desenvolvimento há muito tempo. Outro tópico sobre o kernel e que está criando muita conversa, digamos, é obviamente o Rust. E um dos mantenedores renunciou na semana passada dizendo e cito um absurdo não técnico como motivo para renunciar. E curiosamente, houve bastante discussão, digamos, entre o pessoal da Zai trabalhando nos drivers de FX de silício da Apple e o pessoal do DRM SCAT. Então por que isso é tão difícil? Acho que realmente gosto disso. Eu gosto de discussões. Acho que uma das partes legais sobre o Rust é como ele tornou mais animadas algumas das discussões. E quero dizer, algumas das discussões ficam desagradáveis e as pessoas realmente, sim, decidem que isso não vale meu tempo. Mas ao mesmo tempo é meio interessante e acho que mostra o quanto as pessoas se importam. Ao mesmo tempo, não tenho certeza do porquê o Rust tem sido uma área tão controversa. Isso me lembra de quando eu era jovem e as pessoas discutiam sobre sexto versus Emax. Eles ainda são. Talvez ainda sejam. E eu apenas. Deveríamos fazer um inquérito aqui na sala? Sim. Não, não. Mas por algum motivo, toda a discussão sobre Rust versus se assumiu tons quase religiosos em certas áreas. Bem, então a grande parte disso é que, de uma perspectiva de filosofia de design, se você realmente deseja escrever código Rust seguro para a memória, existem certos requisitos arquitetônicos. E parece que muitos dos mais velhos, e não quero dizer idade, quero dizer, apenas por estarem por aí há mais tempo, mantenedores são bastante resistentes a aceitar o fato de que se você tem um subsistema Rust, ele requer que você tenha um certo tratamento de falhas que eles não querem adicionar porque você diz, oh, isso é um bug. Isso nunca deveria acontecer. Quer dizer, fazemos isso há mais de três décadas, e se é, no final, uma linguagem muito simples. É uma das razões pelas quais eu gosto de ser e por que muitos programadores se gostam de ser, mesmo que o outro lado dessa imagem seja obviamente isso, porque é simples. Também é muito fácil cometer erros. E Rust não é. Rust é uma coisa muito diferente, e há muitas pessoas que estão acostumadas com o modelo C, e elas não necessariamente gostam das diferenças. E tudo bem. No quer não em si, quase ninguém, quer dizer, eu nem diria quase absolutamente ninguém, entende tudo no quer não. Eu não. Eu dependo muito dos mantenedores de vários subsistemas, e há apenas algumas áreas nas quais eu, pessoalmente, me envolvo muito. E eu acho que o mesmo é verdade para Rust e C. É que você deve esperar que nem todo mundo entenda Rust. E por outro lado, nem todo o pessoal do Rust necessariamente entende C. E isso é o T. Eu acho que é realmente um dos pontos fortes que temos no piano que podemos nos especializar. E algumas pessoas se importam com drivers e drivers muito específicos. Algumas pessoas se importam com arquiteturas específicas, e algumas pessoas gostam de sistemas de artivos. E é assim que deveria ser. E é assim que eu vejo Rust. Mas claramente, há pessoas que simplesmente não gostam da noção de Rust e de Rust invadir sua área. E acho que tem sido interessante. E não estou com medo. Quer dizer, as pessoas até falaram sobre a integração do Rust ser um fracasso. E eu estou realmente... Eu não acho. Fazemos isso há alguns anos. Então é muito cedo para dizer isso. Mas também acho que mesmo que se torne um fracasso. E não acho que será. É assim que você aprende. Então vejo toda essa coisa do Rust como positiva, mesmo que os argumentos não sejam necessariamente sempre nada. Sim. E quero dizer, o desafio realmente é a ideia de que uma arquitetura segura de memória faz certas suposições sobre a infraestrutura. E ao pessoal de infraestrutura, tipo o assunto da DRM como exemplo onde se tornou muito público. São as pessoas de infraestrutura que parecem resistir a algumas das mudanças. Parece injusto. Quer dizer, fizemos muitas mudanças na infraestrutura do C também. O tipo de código que o kernel fazenda não é ser normal. Não é só que escrevemos as coisas de uma certa maneira. Também temos muitas ferramentas no lado C que impõem regras de infraestrutura que não fazem parte da linguagem. E parte disso é a nossa segurança de bloqueio. Na verdade, temos muita infraestrutura de segurança de memória no lado C que não é tecnicamente parte do próprio C. É parte da nossa infraestrutura para o kernel, onde temos compilações de depuração que tornam o kernel muito mais lento, mas testará muito mais as coisas de segurança da memória. Então, no lado do C, no entanto, conseguimos meio que incrementalmente. E quero dizer, temos muito desse tipo de suporte, mas tivemos muito tempo para adicioná-lo e isso meio que permitiu que as pessoas fizessem isso sem reclamar. E a mudança para a Rust é obviamente uma coisa muito maior e muito mais na sua cara. Então você disse que é muito cedo para dizer que é um fracasso, e eu concordo com isso. Mas uma das coisas que tenho visto ultimamente é um certo interesse em kernels Rust de baixo para cima, crescidos desde o início, como uma alternativa ao Linux. Então esse é um resultado potencial se continuarmos a ter dificuldades para levar o Rust para o Linux? Que haverá algo como Redux ou Maestro ou um dos outros que estão surgindo, que teremos um universo alternativo construído em torno de um kernel diferente. Acho que isso é independente do uso do Rust no Linux. Acho que se você está fazendo sistemas operacionais, você realmente não tem muitas opções quando se trata de linguagens. Porque você precisa de uma linguagem que possa lidar com problemas de sistema e isso significa automaticamente que suas opções de linguagem são muito limitadas. A menos que você queira escrever um assembleia, você vai usar C ou uma das linguagens do tipo C, ou provavelmente vai usar Rust. E eu não acho. Quero dizer, o Linux não está em todo lugar. Estamos muito espalhados. Mas depois de três décadas, o Linux também é muito grande. E sempre vimos esses sistemas embarcados em particular, que querem apenas algo menor e mais simples e não tão completo. E é aí que você usaria Rust ou C ou qualquer outra coisa. Isso nunca vai acabar, eu acho. Quer dizer, obviamente vemos coisas como Zephyr e outros kernels embarcados, profundamente embarcados, mas com um sistema operacional de propósito geral, acho que podemos dizer que o Linux está absolutamente em todo lugar. Hoje, há uma distribuição Linux completa rodando na maioria dos chips modernos 5 gramas. Então, no seu iPhone, há um chip que roda como seu firmware Linux. Então está em todo lugar. Quer dizer, sim, costumávamos ter essa piada. Quer dizer, muitos, muitos, muitos anos atrás, costumávamos falar sobre dominação mundial e essa piada se tornou realidade e não tem mais graça e estou bem com isso. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer, nada dura para sempre. E tenho certeza de que algum jovem sem noção decidirá o quão difícil pode ser e iniciará seu próprio sistema operacional em Hustle ou em outra coisa. E se ele continuar assim por muitas, muitas décadas, ou ela e muitas, muitas décadas, ei, estou ansioso para ver isso. Para salvá-lo de citações ruins. Quando você diz alguma pessoa sem noção, isso é um reflexo do seu próprio caminho. Ah, com certeza, sim. Você tem que ser todo tipo de idiota para dizer, eu posso fazer isso, certo? Porque acontece que, sim, eu ainda estou fazendo isso 33 anos depois. E, eu não poderia ter feito isso sem todas as literalmente dezenas de milhares de outras pessoas de qualquer maneira. E a única razão pela qual comecei foi que eu não sabia o quão difícil seria. Mas é isso que torna tudo divertido, certo? Sim. Então, essa é realmente a ponte perfeita para o próximo conjunto de perguntas que tenho para você. Então, você disse que o encontro de mantenedores é amanhã. E um tópico perene que eu acho que surge em todos os encontros de mantenedores e certamente que eu trago à tona em nossas conversas todos os anos, a cada dois anos, é essa questão maior de esgotamento. Então, os mantenedores são um grupo envelhecido. Estranhamente, alguns de nós não temos mais a mesma cor de cabelo ou a cor certa. Ei, cinza é a cor certa. Cinza é uma ótima cor, sim. Mas o ecossistema Linux, a comunidade de desenvolvimento do kernel, não há absolutamente nenhum sinal de desaceleração. Está acelerando de muitas maneiras. Rússia é uma delas. E então, a pergunta que sempre me faço é, o tempo é meio cruel. Ele não vai parar para nós. E conforme os mantenedores envelhecem, conforme o esgotamento se torna um problema maior, está na hora de falar sobre o mini Linux, sobre o sucessor, a próxima geração? Nós falamos sobre isso há muito tempo. E as pessoas, provavelmente, algumas pessoas, provavelmente, ainda estão decepcionadas por eu ainda estar aqui. Não. Quero dizer que é absolutamente verdade que os mantenedores do kernel estão envelhecendo. E o lado positivo disso é quantos projetos vocês conhecem onde há mantenedores, não apenas eu, que estão por aí há literalmente mais de três décadas. É muito incomum. Então, dizer, ei, as pessoas se esgotam e vão embora. Sim, isso é verdade, mas é meio normal. O que não é normal é que as pessoas realmente fiquem por aí por décadas. Essa é a coisa em comum. E eu acho que isso é, até certo ponto, um bom sinal. Mas, obviamente, isso também significa que, como um novo desenvolvedor, como uma pessoa jovem, pode parecer meio difícil se tornar parte disso quando você vê todas essas pessoas que estão por aí há décadas. Ao mesmo tempo, acho que em código aberto o kernel Linux é realmente muito incomum em quantos desenvolvedores temos. Então, é bem verdade que temos mantenedores que estão por aí há muito tempo e que estão ficando grisários. Mas, ao mesmo tempo, se você realmente olhar para as estatísticas dos desenvolvedores, temos muito poucos projetos, se houver, com mil desenvolvedores envolvidos em cada lançamento e os lançamentos sendo a cada três meses ou mais. Então, acho que temos um subsistema de desenvolvedores bastante saudável. Toda a dança do macaco sobre desenvolvedores, 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 nós os temos. O fato de também termos essas pessoas velhas e grisalhas por aí, não vejo isso como um grande problema. Não estou tentando dizer que é um problema. Então, o que estou tentando dizer é que você fazenda isso há 33 anos. Não quero ser mórbido, mas acho que em 33 anos você pode não estar mais fazendo isso. Possivelmente. E mesmo que eu adoraria continuar fazendo o circuito de conferências em 33 anos. Mas sim, nós viemos em nossos andadores. Vai ser incrível. Mas o que estou dizendo é que para ser o rei do Linux, o principal mantenedor, você tem que ter muita experiência. E o backup agora, a Greg Kaga, que tem ainda menos cabelo do que nós dois e tem quase a mesma idade que nós. Greg, você está na sala? Peço desculpas. Você pode me dar um soco depois. Mas o que estou dizendo é como fazemos para que a próxima geração ganhe experiência para que em 10, 15, 20, 30 anos seu papel possa ser passado para outra pessoa. É sobre essa sustentabilidade que estou perguntando, na verdade. Então, acho que parte do problema de termos muitos desenvolvedores é que sempre tivemos muitas pessoas muito competentes e que podiam se destacar. Quer dizer, você me chamou o Greg, mas o problema é que Greg nem sempre foi Greg. Quem sabe? Há pessoas por aí que estão por aí há décadas. E a verdadeira questão é que você precisa ter uma pessoa ou um grupo de pessoas em quem as pessoas na comunidade de desenvolvimento possam confiar. E parte da confiança é fundamentalmente sobre estar por aí há tempo suficiente para que as pessoas saibam como você trabalha. Mas tempo suficiente não precisa ser 30 anos. Temos desenvolvedores muito importantes que são como mantenedores de alto nível para os principais subsistemas que surgiram em apenas alguns anos. Não é instantâneo. Não é instantâneo. Ninguém vai dizer isso. Mas há novas pessoas que chegam e 3 anos depois são desenvolvedores principais. Não é impossível de forma alguma. Ser um mantenedor não é tão glorioso quanto às vezes pode parecer. E há muitas pessoas que ficariam mais do que felizes em receber novas pessoas e vir ajudar. E às vezes as pessoas têm mais medo do desenvolvimento do Kernel do que realmente precisam ter. Tenho certeza de que muitas pessoas estão pesquisando no Google Channel e estive como primeiros nomes de desenvolvedores de Kernel para saber de quem você está falando. É um nome aleatório que eu inventei. Só por curiosidade, quantas pessoas aqui são realmente desenvolvedores do Kernel que enviaram patches? Há um, quero dizer, os desenvolvedores do Kernel são estranhos. Sabemos disso. Mas quero dizer que não somos tão incomuns a ponto de sermos desconhecidos. E a coisa mais interessante que você pode fazer, estou convencido. Ainda? Sim, todos nós sabemos que o desenvolvimento do Kernel é o ponto alto das coisas que uma pessoa pode fazer. Então, por que as pessoas estão indo? Eu não deveria ter repetido essa frase. O que é interessante para mim é agora extrapolar a partir disso e olhar para a comunidade de código aberto maior. Porque uma das coisas que vimos apenas nos últimos três, quatro anos é que muitas das grandes empresas que financiaram muito agressivamente o desenvolvimento de código aberto por tantos anos parecem ter recuado um pouco. Muitas demissões, muitas empresas reduzindo visivelmente seu envolvimento. E como muitos deles são patrocinadores deste evento, não vou nomeá-los, mas é fácil de descobrir. E então, ao mesmo tempo, vemos mais e mais ataques à estrutura de como o código aberto funciona neste modelo de confiança sobre o qual você acabou de falar por agentes de ameaças, sejam criminosos, sejam estados-nação, seja o que for. Então, para mim, essa questão geral de como podemos melhorar a saúde da ideia de ser um mantenedor em código aberto é algo que me interessa muito e uma das coisas que o Linux fez tão incrivelmente bem é ter um banco incrivelmente profundo de muitas pessoas envolvidas e muitas pessoas que não têm medo de falar e dizer isso está errado, ou eu não gosto disso, ou isso é um erro. E existe uma maneira de pegar o que aprendemos do Linux e aplicar isso a um conjunto mais amplo de projetos? Na verdade, acho que essa questão é muito pessimista em si mesma porque me lembro de quando eu era jovem, muito, muito, muito tempo atrás e o código aberto como nome era muito novo. E eu acho que as comunidades de código aberto hoje estão muito melhores do que costumávamos estar. E sim, há demissões em tecnologia e elas parecem ser muito cíclicas. E é uma indústria muito, não é necessariamente sempre agradável de se estar. Mas, ao mesmo tempo, sinto que o código aberto está indo muito bem. Mas as pessoas consideram o código aberto como algo garantido agora, algo que não acontecia há apenas duas décadas. E talvez isso tenha resultado em mais comentários negativos e mais ataques. Mas eu diria que um dos pontos fortes do código aberto é que ele é tão onipresente agora aqui, como um novo programador em particular. Você pode usar o código aberto como uma maneira de entrar nessa indústria não tão boa, sempre fazer conexões sem necessariamente ter ido para as escolas certas ou ter as conexões pessoais que você geralmente precisa em muitas outras indústrias. Então, acho que o código aberto está indo muito bem. Eu concordo, o código aberto está indo bem. É muito mais essa questão de como criamos mais sustentabilidade. Mas uma coisa que você acabou de dizer, realmente acho interessante novas pessoas chegando. Então, quando todos nós começamos algumas décadas atrás, era um mundo muito menor e muito mais simples. Hoje, tudo é hype versus realidade. E antes que alguém pense que não sou nada, falando apenas sobre inteligência artificial, temos tantos projetos que parecem ser todos sobre dinheiro rápido, sobre a saída rápida versus coisas que estão fazendo a diferença. Se você estivesse começando hoje, acha que seria fácil encontrar projetos interessantes, gratificantes e úteis a longo prazo? Não acho que isso tenha sido fácil. Quero dizer, o que aconteceu é que há uma massa muito maior que pode fazer isso e toda a infraestrutura está lá. Então, não é tão fácil, basicamente, fazer alguns cliques na web e você tem um repositório GitHub e pode começar a fazer código aberto e não precisa explicar por que está fazendo código aberto, porque as pessoas tomam isso como algo comum agora. Então, há muito mais desses pequenos projetos que você nunca teria visto 30 anos atrás, porque é muito mais fácil. Mas nunca foi fácil encontrar algo significativo que você pudesse realmente passar décadas fazendo. E não acho que isso seja fácil hoje também. Você só precisa inventar algo em que esteja interessado, mas, ao mesmo tempo, você não é o único interessado nisso. Isso é, acho que um dos problemas é que as pessoas dizem Ei, faça o que você ama. Mas se o que você ama é algo com que ninguém mais se importa, você não vai criar o próximo grande e bem-sucedido projeto de código aberto. Então, você tem que amar algo que seja significativo e você tem que encontrá-lo. E isso, às vezes, é difícil de fazer, especialmente na indústria de tecnologia, onde muita sobre o hype e todo mundo está seguindo todo mundo. Como o Lemindes de um penhasco tentando perseguir a próxima grande coisa. E eu não acho que essa seja uma estratégia bem-sucedida. Eu acho que você precisa encontrar algo que não seja o que todo mundo faz e se destacar nisso e ser o primeiro a fazer algo ligeiramente diferente. Você me chamou de negativo antes. Eu esperava que terminássemos esta conversa com este destaque maravilhoso e inspirador dizendo à comunidade onde ir e fazer a diferença. Em vez disso, estamos terminando com o Lemindes caindo de um penhasco. Eu tenho zero minutos restantes. Então, infelizmente, não posso resgatar isso com uma pergunta incrivelmente inteligente. Mas acho que vamos deixar isso aqui dizer a todos vocês que vocês não são os Lemindes de que ele está falando. E aproveitem a semana em Viena. O clima deve estar muito melhor. E obrigado a todos por terem conseguido chegar com todas as estradas e túneis inundados e tudo mais. E tenham um ótimo show. Obrigado.